Alô a todos! Vamos falar hoje sobre mais um produto de captação bancária, que são os fundos de investimento. O que é o conceito, o que é um fundo de investimento? Basicamente é a comunhão, a agregação de recursos, construído sob a forma de um condomínio, destinado a aplicações em ativos financeiros. Geralmente, constituído sob a forma de um condomínio, participação de um grupo de pessoas, investidores no caso. Ele pode ser aberto ou fechado. Aberto é na situação em que cotistas podem pedir resgate a qualquer instante, sem restrições. Na verdade, é conforme estabelecido em seus regulamentos. Na verdade, alguns fundos têm alguma carência temporária, de curto prazo geralmente, e a partir disso livres para fazer resgate e novas aplicações. E o fundo fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo da adoração do fundo. O fundo tem um prazo determinado e somente no final desse prazo é que existe a possibilidade de resgate. Em relação a esse mercado, é importante colocar aqui algumas definições. Uma agência de classificação de risco ou as empresas de ratings. Basicamente são instituições credenciadas e reconhecidas pela CVM, que basicamente avaliam o risco de crédito. Relativo a informações sobre empresas, que medem o risco sobre os ativos que se estariam fazendo parte do componente das carteiras desses fundos. E basicamente é uma informação importante sobre qual o risco que o investidor estaria correndo ao investir nesse determinado fundo de investimento. Auditor independente também é uma necessidade em que todo fundo deve contratar um auditor independente, de forma que existe uma auditoria de pelo menos uma vez no ano. Segregação de funções e responsabilidades. Isso é um fato também bastante importante. E a segregação das funções dentro de uma instituição dos fundos de investimentos, para dar credibilidade e segurança aos investidores. Um dos componentes importantes dessa indústria de fundos é o administrador, que basicamente é o responsável legal pelo funcionamento do fundo. Controla todos os prestadores de serviços e defende basicamente o interesse dos cotistas. O custodiante, geralmente é uma instituição financeira, responsável pela guarda dos ativos do fundo. Responde pelos dados e envio de informações aos gestores e administradores. O distribuidor é o responsável pela venda das cotas de fundos. Geralmente também é um participante, uma instituição participante do sistema financeiro. O gestor do fundo é o responsável operacional em administrar a carteira de investimentos do fundo. Ele que é o responsável pela compra e venda de ativos, tanto quanto a aplicação de todos os recursos que serão geridos e a composição da carteira relativa a este investimento. Em termos de custo operacional, basicamente existe a taxa de administração, que é o custo relativo à operação, à operacional, à gestão operacional do fundo de investimento. A taxa de performance é uma taxa cobrada em função da performance, em função do resultado. A taxa de entrada e taxa de saída, que são taxas cobradas aos cotistas na aplicação e no resgate do fundo. Em termos de composição, basicamente existem quatro tipos, grandes segmentos do fundo de investimentos. São os fundos de renda fixa, renda variável ações, multimercado e fundos cambiais. O fundo de renda fixa tem como principal fator de risco instrumentos que têm a variação relativa à taxa de juros, índices ou ambos. Basicamente instrumentos de renda fixa que tenham essa característica de risco. Em termos gerais, ele tem que possuir 80% da composição da sua carteira em ativos diretamente relacionados com o fator de risco. O fundo de renda fixa referenciado, mais ainda, a composição dele precisa assegurar pelo menos 95% da composição do seu patrimônio ou da sua carteira relacionada com o seu índice de referência relativa ao risco suportado por esse tipo de fundo. Fundo de ações também, fator de risco, renda variável. E na composição do fundo, como regra geral, pelo menos 67% do patrimônio tem que ser composto em ações. Admitidas no mercado de bolsa. Fundo de renda fixa também, seu principal componente de risco, moeda estrangeira. Em termos de composição, no mínimo, 80% dos ativos indexados à moeda estrangeira. Multimercado são fundos que não existe nenhum compromisso com concentração e nenhum fator de risco especial e podem ser montados de forma mais livre a sua carteira. E nessa situação, de algumas vezes, são os fundos que, teoricamente, comportam o maior risco e são os mais voláteis dentro do horizonte e da amostra que nós temos de alternativas de investimento nesse tipo de mercado. Outras classificações que são interessantes e importantes de se mencionar são os fundos exclusivos, que, basicamente, nesse caso, as implicações são exclusivas de um único cotista. Somente investidores qualificados podem ser cotistas desses fundos e, nesse caso, a marcação a mercado ou atualização da carteira do portfólio do fundo a mercado é facultativa. Fundos restritos são aqueles constituídos para receber investimentos de um grupo restrito de cotistas, normalmente, membros de uma família, empresa ou mesmo grupo econômico. Um pouquinho mais livre do que o fundo exclusivo, mas também tem restrição à coleção de investidores em um determinado fundo. fundo passivo ou indexado são aqueles que buscam o target do fundo ou a meta, é conseguir um determinado benchmark ou determinada valorização baseada numa carteira que ela tem que ser seguida. Os gestores não têm tanta liberdade de seleção de ativos. Existe, na própria composição de fundo, uma determinada composição de portfólio e a valorização desse portfólio de referência, ele precisa ser seguido como meta. Fundo ativos, de outra forma, mais arriscados, o gestor precisa buscar resultados acima do benchmark, acima do portfólio de referência e, por isso, assumindo posições que, teoricamente, serão assumidas com mais risco para conseguir resultados superiores ao benchmark. Fundo alavancado é o fundo que sempre existia uma possibilidade de perda superior ao patrimônio do fundo. São os fundos mais arriscados e restrições bastante grandes, porque precisam ser avaliadas a capacidade, inclusive, de pagamento dos investidores, porque em situações limites de estresse de mercado, de grande volatilidade, as cotas podem, inclusive, chegar a valores negativos, ou seja, aporte de valores pelos participantes do fundo. Outra forma de fundo são fundos de investimento em cotas de fundo de investimento, e, nesse tipo de fundo, 95% da composição da carteira são cotas de fundo de investimento, ou seja, é um fundo de investimento que todo o patrimônio, praticamente, são aplicações em outros fundos de diversos mercados. 5% restante do patrimônio, pode ser aplicado em título por federal, título de renda fixa ou operação compromissada. No caso de fundos de cotas de investimento, 95% do patrimônio são cotas de fundos, e o restante, simplesmente, que é um suporte de giro, que suporte a flutuação entre resgate e aplicação, em investimentos de baixo risco e com grande liquidez. Existem também os fundos imobiliários, que são destinados a empreendimentos imobiliários, e a composição das suas cotas são determinadas relativamente a esse segmento. fundos também de investimento em direitos creditórios, onde a composição da carteira são títulos de crédito originários em operações realizadas em instituições financeiras, e são títulos que podem ser admitidos com direitos de crédito autorizados pela CVM. No mais, era isso que nós tínhamos que falar sobre fundos de investimento. Em breve estaremos de volta. Agradeço a todos e obrigado.